Música Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera, o Xbox não para de nos surpreender Com novidades, com parcerias fortes Que no final das contas beneficiam a gente Que usa a plataforma Xbox Com certeza você que tá me ouvindo já ouviu falar Ou faz o uso do Microsoft Awards, certo? Você que ainda não faz, cara, faça Porque eu vou te mostrar uma coisa agora sensacional Uma novidade que o Xbox tá trazendo pra gente E não é uma novidade, são algumas novidades bem legais Que você tá perdendo se você não fizer parte Eu vou deixar uma playlist na descrição Pra você que ainda não faz parte do Microsoft Awards Aprender sobre ele, tá? E começar a usar Você não vai gastar absolutamente nada dentro da plataforma Se você gastar é melhor que você ganha mais pontos Mas se você não gastar, você ganha pontos também E pode trocar por prêmios novos Como eu vou mostrar agora aqui pra vocês, beleza? Galera, a Microsoft, ela não parou por aí, né? Ela não parou Ela já tinha vantagens o suficiente Ela já dava gift card Ela já dava game pass Ela já dava live gold Só que agora A Microsoft com o Microsoft Word Tá dando ainda mais com novas parcerias Com novas coisas que ele tá trazendo pra gente E o que são essas coisas, né? Eu já tinha mostrado pra vocês, por exemplo Eu resgatando 100 reais No americanas.com, né? Eu já peguei um gift card de 100 reais lá com americanas Por aqui pelo Rewards Eu já mostrei pra vocês Eu resgatando pontos de cartão presente aqui De até 30 reais, né? Como eu já mostro aqui sempre pra vocês E comprando jogo na loja do Xbox Ou seja, eu tô ganhando jogo da Microsoft Só por usar o aplicativo, certo? Só que agora a Microsoft foi além, cara Além de tudo que já tinha aqui Nós temos C&C Ou seja, você pode comprar com pontos de rewards Material de construção pra sua casa O que você precisar Ali você tem direito Se você tiver ponto A trocar por um gift card Um cartão presente da C&C Você tem agora o Netflix Você pode ter por 12 mil pontos Cara, é muito fácil acumular 12 mil pontos, galera É muito fácil Por 12 mil e 50 pontos Você vai ter um cartão virtual da Netflix De 150 reais Pra você poder assistir filmes e séries Você tem o iFood Agora você pode comprar comida Com o dinheiro do Rewards Você pode comprar na Centauro Você pode comprar na Netshows Você pode comprar no Shoptime Tudo isso de graça Você vai ganhar O que você precisa fazer São tarefas que o Xbox traz pra vocês E tarefinhas bobas Tipo uma pesquisa no Bing Algumas pesquisas no Bing Algumas pesquisas no celular Algumas pesquisas no PC Você pode pegar uma conquista diária nos jogos E aí você ganha ponto Tudo que você faz dentro da plataforma Xbox Praticamente Te dá ponto Que você pode juntar e trocar Ó Tem cartão presente da Zatine Tem cartão presente da UberBR Tem cartão presente até do Submarino.com Ó Né Então eu vou clicar pra vocês verem Ó Você pode ter até 30 reais no Submarino E você pode resgatar vários cartões de Gift Card do Submarino E pode comprar no Submarino Então Galera Tá aqui um monte de vantagem Quem não conhecia Né Passe a conhecer E você que já conhecia Saiba dessa novidade A Microsoft Com novas parcerias Pra você ter mais acesso a mais conteúdo Olha ali em cima meu ponto Ó Eu tô com 20.082 pontos disponíveis Eu já posso Gastar esses pontos aqui no que eu quiser Né Então a Microsoft dando possibilidades pra gente E o legal Pra quem ainda não conhece Vou mostrar aqui rapidinho pra você Né Que ainda não conhece É Você pode pegar mano Sempre Aqui eu ganhei 500 pontos Só por entrar em um jogo Do Game Pass E pegar uma conquista Né Aqui eu ainda vou pegar hoje Ó 50 pontinhos Tem o tesouro semanal Que você ganha toda semana 100 pontos grátis Tem as tarefas Série semanais Que você pode A cada semana Né Cumprir uma tarefa Ou algumas tarefas São 3 tarefas semanais E você junta 100 pontos Quando você acumula uma quantidade de semanas Você ainda ganha um bônus Você ainda ganha um bônus de 2.500 pontos Tá vendo ali na esquerda Ó Quando eu fizer 70 semanas Eu ainda vou ganhar 2.500 pontos extra Além dos 100 pontos semanais Que eu ganhei toda semana Só aqui nesse Nessa série semanal Então galera Então galera O Xbox tá dando muito prêmio Você só precisa jogar na plataforma Abre uma conquista Abre o Rewards Resgata seus 50 pontos Vai lá no Bing Faz as pesquisas Eu ensino tudo nos meus vídeos Tá pessoal Como fazer Como resgatar Eu não fiz ainda pesquisa no computador Essa semana Hoje né No caso Vou fazer daqui a pouco Já vou ter 90 pontos Mais 60 pontos Porque eu vou fazer também pelo celular Pelo aplicativo do Bing No celular E pelo Edge Então galera Eu recomendo demais mano Porque o Xbox tá investindo na gente A Microsoft Tá investindo no público Tá dando dinheiro Tá dando jogo Tá dando gift card Tá dando assinatura de Game Pass Tá dando o Xbox Live Gold Tá permitindo que a gente faça tudo E agora até assinatura da Netflix Galera Então tá aí essa notícia Essa informação Que eu queria passar pra vocês Compartilhar com vocês Se você gostou Deixa o like E compartilha Pra mais gente saber disso Que é uma novidade muito importante Muito legal Num país como o Brasil galera Que a gente É um país difícil A gente ganha pouco Você tem a possibilidade mano De poder comprar assinatura Comprar um monte de coisa Só fazendo um pontinho ali Cara Isso é uma coisa maravilhosa Eu fico muito feliz Né Mais um motivo pelo qual Eu amo a plataforma Xbox Porque ela pensa no consumidor Ela te dá tarefas E tudo mais Você cumpre Você ganha alguma coisa Ela tá sempre Ela ganha dinheiro com a gente Ganha Mas ela também nos dá Um retorno muito bom E eu fico bastante feliz com isso Por isso Eu queria compartilhar com vocês Quero pedir pra você Deixar o seu like nesse vídeo Compartilhar ele com o máximo de pessoas Pra ajudar outras pessoas A terem esse conhecimento E claro Quero contar com o seu comentário Com o seu like E a sua inscrição Aqui no canal Beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço a todos vocês Valeu E falou Eu vou ficando por aqui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto